É hora de andar aqui no Feminíssima E hoje, gente, eu recebi o carinho Dessas duas segurinhas lindas que eu amo de paixão Que é o Joãozinho, a Cacá, filhos da Ana, não é? Não podiam ser muito diferentes de ti, não é? A Ana, a gente sabe o quanto a gente ama eles E aqui, ó, o nosso estúdio tá florido, lindo Tá doce porque tem bombom, né? Tem cartão Me trouxeram cartão, bombom, flor Gente, é muito carinho, né? Por isso que a gente ama eles de paixão Mas hoje, vamos falar agora de trabalho, né, Ana? Vamos O que temos pra hoje? Vamos começar, a gente tem um vestidinho short da Cacá Que tá a coisa mais linda Ó, Cacá, vem aqui ver a Juju E daí as pessoas já vão ver o teu vestidinho short Olha que lindo, gente Isso aqui é um presente muito querido pra gente dar Pra sobrinhos, netos, né? Pra filhos Eu tenho ele no vermelho e no branco Porque a gente pensou nas festas de final de ano E é confortável porque ele é numa malha com elastano Não é? Tem shortinho Então a criança fica super à vontade, não é, Ana? Exatamente E ele é um cóton bem resistente, assim Sim E bem confortável pra criança 500 vezes Ah, é 500 vezes Não é? E assim, ó Gente, hoje a Andelos trouxe os tops Que são de tanto pra exercício quanto pro dia a dia Super reforçados, não é, Ana? Bem reforçados e com um corte bem, uma modelagem bem moderna, né? Sim Tanto que a gente fez o cropped que tá super em alta Tem o mais curto e o mais longo, né? Isso, é o alongado que dá pra usar com uma camisa Ele vai direto na cintura e fica lindo, né? Eu adoro usar com camisa E o curto, que não é tão curto assim Sim Que tem essa barra embaixo pra sustentar bem Perfeito Ele é com tecido duplo, né? E o tecido tem tecnologia Então ele tem proteção solar Dá pra caminhar no verão, no sol, bem tranquilo E ele é zero transparência Então não precisa de boja, não precisa de sutiã Não, o que eu acho bacana A Ana tá falando em verão Mas aqui a gente usa inverno e verão isso aqui, né? É, é muito útil, né? Gente, além disso Temos ainda a calça carne Levanta, Ana A Ana tá com o conjunto completo Doce de leite e ribana Essa ribana é muito gostosa Ela é bem firmezinha Não é? E bem leve, né? Essa é a calça carne e a cacharrel É a cacharrel do manga longa ou a curta? Eu tô com a manga longa Porque eu tô com um friozinho ainda Mas temos a de... A regata E que também é um confe super chique E é tudo que a gente quer, não é? A gente costuma falar que depois da pandemia A gente não conseguiu mais sair daquela roupa confe, não é? A gente viu o quanto é bom Tu estar confortável e arrumada, não é, Ana? E dá pra estar, dá, né? Mudando os acessórios Essa ideia é esse mote, não é? Exatamente A gente muda os acessórios A gente muda o estilo da roupa Com certeza Ou a gente transforma ela num casual Ou num elegante Sabe que eu não abro mais mão do conforto Pra mim, assim, antes já abri muito tempo Mas a gente percebe que chega no final do dia Tu tá, assim, acabado, não é? Então, inteirinha no final do dia Ainda mais tu com duas crianças, não é, Ana? Nossa Tem que ser Andê Que a Andê também é só entrar em contato com as meninas Por WhatsApp, pelo Instagram Ou então chamar a Andê Que as meninas vão até você E não esqueça Andê é preço direto de fábrica